Ora, Valdo e Demetrio falaram isso no escritório. Demetrio berrava, parecia que ele era o marido. Foi por causa de um moço bonito, um jardineiro, que encontraram com você. Ah, Nina, Nina. Foi suicídio? Tentativa de suicídio. Talvez. Meu irmão cometeu uma imprudência. Se você pretendia partir, não se detenha. É tão bela e nunca será feliz. Os últimos acontecimentos no pavilhão... É mentira, Valdo. Ele mal possui os lábios pela ponta dos meus dedos. É ridículo. Se está de partida, de cá adianta reviver esses fatos. E nossa felicidade no pavilhão. Nosso filho que vai chegar. Você é ingênuo. Ingenuo! Demetrio tentou matar você. Ele trouxe o revólver pra essa casa e o deixou o tempo todo à vista. Facilitou tudo. Nina, estou aqui. Timóteo, não diga se você acha que eu e um jardineiro que nós... Nina, malvada! Você não tem o direito, não pode. É a única coisa que me recuso a responder. Seja meu confidente, Timó. Eu estou sozinha. Não te respondo porque não te julgo. Aceito você inteira. Boa ou má. Todos os reis da terra deveriam estar a seus pés. Não parto mais. E vai ficar grávida naquele pavilhão infecto. Mais dia, menos dia, você terá de sair de lá. Me mudei para o pavilhão pra ser feliz longe dos venezes. Minha mulher e eu vimos o quanto você foi feliz com meu irmão no pavilhão. Não me venha de novo com essa calúnia. Alberto não tem nada com isso. Por que envenenou faldo contra mim? Eu vi o jardineiro até os pés no pavilhão. Ingeno é você. Ele não te odeia. É o contrário. Demetrio te ama. Todos diziam que você voltaria envelhecida. Você aceitou meu beijo como homenagem a dente de um filho. É minha mãe, eu não devo fazer isso. Mas não posso fugir desse seu cheiro. Uma santa que me diz sim.